Olá, e hoje tem bastidores do Fala Galera, vamos lá? Clara, como que é para você trabalhar com jovens? Nossa, para mim é ótimo porque é o meu mundo, é onde eu vivo, então tipo, sai natural e me sinto muito bem fazendo isso. Ah, legal. Faz uma chamada do Fala Galera para a gente? Faço. Fiquem ligados, hein gente? Estamos esperando vocês. É isso aí. Falou.